Hoje vou falar da cômoda Julie Provençal, da Carolina Beiber. Mas fora a avaliação do produto, vou avaliar a questão da montagem. Será que um leigo consegue montar? Atendendo a pedidos, vou falar sobre montagem. Como montador de móveis, não aconselho ninguém tentar montar um móvel sem experiência com isso. Mas tem pessoas que gostam deste desafio. Como regra geral, os fabricantes dizem que você só vai usar uma chave Philips, um martelo e talvez uma chave de fenda. Não aconselham a usar uma parafusadeira, mas vou te falar, isso não é nada fácil. Outra coisa é o manual de montagem. Ele precisa ser bem detalhado. Alguns manuais, até um profissional tem dificuldade. Este, até que é bom. Uma pessoa com paciência, habilidades manuais e capacidade de entender o manual, conseguiria realizar essa tarefa. Já falando sobre a qualidade deste produto, os parafusos estruturais são fortes e dão um ótimo aperto. A chave para o aperto é fornecida pelo fabricante. A montagem utiliza as cavilhas em toda a estrutura. Isso é bom, o produto fica mais resistente. Também utiliza o sistema Girofix. Este é razoável. As corrediças das gavetas são telescópicas. Os puxadores são de plástico. E os pés também. A espessura da chapa é fina, 12 milímetros. Os suportes que prendem o acrílico são de plástico mais fortes. Este é o suporte de fixação da cômoda à parede. Isso é um padrão mundial para evitar acidentes com crianças. Se inscreva em meu canal no YouTube para receber avaliações de outros produtos. Eu criei uma playlist para cada tipo de produto. Isso facilita a sua busca. E se você quiser conhecer mais sobre mim, estou fazendo uma biografia. Trabalho desde os 13 anos. Já fui um ambulante, bancário, produtor de vídeo, microempresário e tudo o que eu aprendi na vida desde os 13 anos me preparou para ser o profissional que eu sou hoje. Pela espessura da chapa, eu diria que este é um produto razoável. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Mais informações? Visite o site www.montadorchacó.com.br Tabela de preços, depoimentos de clientes, dicas de imóveis e muito mais. Telefones 3251-1031 ou 964-381761 Transcrição e Legendas Pedro Negri